E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, vídeo de hoje tá sensacional galera, mais uma gameplay pra gente aí, tomando o level 21, completei aquela missão lá da... dos troncos lá galera, show de bola, vamos ver aqui galera como é que tá essa parada aqui tá galera, vamos ver aqui ó, como é que ficou essa... completamos a missão aqui, vamos ver aqui a parada do Corvo aqui ó galera ó, 100, show de bola galera, show de bola 100, vamos receber o prêmio aqui ó, recebemos o prêmio, show, não sei que prêmio é esse tá galera, acredito eu que seja alguma coisa no mapa ó, estou com muita sede tá galera, estou com muita sede, vamos beber aqui rapidinho aqui, cadê, 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 isso aqui da... bebida, vamos beber daqui ó, show, 53, galera, é o seguinte, antes da gente começar essa brincadeira aqui, Eu gostaria muito de pedir o like De vocês, a inscrição Se não for inscrito, tá chegando agora no canal E galera, todo mundo, inscrito, não inscrito Vê se o sininho tá marcado, beleza galera Marca o sininho, se tiver com problema aí Galera, o YouTube desmarcou Marca de novo, beleza galera Que o YouTube tá sacaneando o canal Todo mundo sabe, não tá levando vídeo pra vocês Então galera, eu conto muito com apoio de vocês Programação galera É 12, 16 e 20 horas Tem vídeo no canal, tá Conto muito com apoio de vocês aí Pra seguir essa programação, se o YouTube não notificar Ou até mesmo vocês não quiserem receber notificação Do YouTube, quiser ir direto no canal Corre aí galera, tem sempre esse horário Hoje eu vou postar um vídeo às 18 horas Fora da programação, tá, porque é domingo né E vamos dar essa moral aí, beleza galera E o link do grupo tá aí na descrição Falou? Tá aí na descrição Vamos sair aqui do mapa aqui galera Porque eu quero ver se apareceu alguma coisa Diferente aqui do... Parece que tá de dia né galera, parece que tá de dia ali Apareceu alguma coisa no mapa ali né Que eu completei a missão, vamos ver Porque, ó, não apareceu nada galera Não apareceu nada Vamos voltar pra nossa caixanga aqui né Porque, porra, não consegui entender aquelas paradas ali não Não sei o que eu ganhei ali Deixa no comentário aí vocês aí que estão Tem umas paradas ali de madeira ali Beleza, show Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó O que que a gente tá vendo aqui ó Tá vendo ó, completamos tudo né galera Completamos tudo, beleza Vamos abrir aqui o... O seis O seis Vamos abrir o seis aqui galera Vamos abrir o seis aqui ó, beleza Show de bola Ó Tem... Ah, tem as paradas aqui ó, tá vendo? Tem as paradas aqui pra gente completar galera Tem as paradas aqui pra gente completar aqui ó História da traição Depois a gente lê aí ó Tá aí ó, quem quiser dar o pausa aí lê aí Quando... Ó, beleza Depois você lê aí Tá, beleza E vamos ver aqui Vamos ver aqui Mais um aqui galera Vamos ver o dezessete Três Vamos ver o três galera Vamos ver o três aqui ó Beleza Ah, tá Olha isso ó A gente vai abrindo as paradas aqui Mas e aqui galera? Deixa no comentário como é que funciona essa parada aqui Vou abrir só mais um galera Vou abrir só mais um aqui ó O seis não Esse aqui é o quatro O quatro Vamos abrir o quatro aqui Show Olha isso aqui ó Ó Falta completar esses tá galera? Falta completar esse daqui Origem da pelestina Beleza Vamos fazer esse vídeo aqui ó Vamos sair aqui no mapa Ah, aqui tem uma parada aqui ó Parada do corvo aqui Beleza Show de bola Se não tiver nada Nada aqui no mapa aqui Que eu vou fazer aqui galera Eu vou construir a nossa carroça galera Eu vou construir a nossa carroça Mas pra isso eu tenho que ver se Ó Nada galera Nada Não apareceu nada pra gente aqui Deve aparecer quando eu não estiver gravando Tá Com certeza vai ser isso aí que vai acontecer Quando eu não estiver gravando Vai aparecer a parada aí Tá galera Vamos lá Vamos lá Que a gente vai construir a nossa carroça aqui Beleza Vamos lá Vamos entrar aqui Cadê? Vamos ver aqui ó Cadê? Carroça aqui ó galera A gente precisa disso aqui Tá Beleza Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó A gente precisa de bastante coisa aqui galera Pega aqui ó 20 disso aqui Ih rapaz A gente não tem isso aqui ó galera A gente não tem isso aqui ó Cordas Esse que é o grande detalhe Aí quebra firma galera Não vai ter como construir a carroça Pede 25 A gente tem que ver como é que faz essa parada aqui ó Tem isso aqui Falta de rebloquear Santuário falta de rebloquear Mesa né galera Mesa Vamos ver Vamos construir essa mesa aqui Porque essa mesa pode ser importante Tá galera Essa mesa aqui pode ser importante Mas eu não tenho 10 daquela parada ali É Complicou cara Essa parada aqui complicou Eu tenho que ver como é que eu faço essa parada aqui Esse que é o grande detalhe aqui ó Tem um baú aqui Vamos ver nosso estábulo aqui galera ó Nossa estábulo precisa de 40 disso Isso aqui eu não sei Não sei se tem essas paradas aqui Tubarão está meio devagar nesse jogo aqui né galera Está meio devagar Beleza Ah vamos ver aqui O mapa do musmurama de tortura E esse aqui é o Renegados Vamos ver se tem alguma coisa aqui De repente a gente vai lá E conforme for a gente pega e grava né galera ó Vamos espantar aquele bichinho do nosso mapa não Tá galera Vamos espantar ele do nosso mapa não tá Vamos ver aí ó Renegados Aqui é o que Renunciados Mas morra de renunciados Não tem mais nada pra cá Eu sei que nós pegamos uma pra cá ó E essa daqui ó É a do torturadores Renegados nós não temos galera Então O que a gente vai fazer aqui galera Vamos primeiro Vamos lá Vamos conhecer tá galera E Ver se Quer ver Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Tá ali no mapa ali Caraca Nossa base tá longe ali da parada que a gente começa hein galera Tem que pegar e colocar Torturadores Não Vamos usar essa parada aqui Beleza Show Mapa no local Esse território já é conhecido Agora que eu fiquei na dúvida galera Esse território já é conhecido Estou com muita sede cara Estou com muita sede Beleza Aqui não tem as paradas não Só depois que a gente completar ali tá galera Vamos lá Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa no mapa aí Esse mapa já é conhecido galera Que porcaria é essa galera Torturadores E aqui ó Renunciados Isso que eu não entendi galera Isso que eu não entendi Ajuda o tubarão aí galera Ajuda o tubarão aí Beleza Ajuda o tubarão aí Que infelizmente Nós não conseguimos Nada de De bom aqui tá galera Punhal dá pra gente fazer aqui de boa Ah esse tapetinho aqui Aquela parada lá né galera Esse tapete é aquela parada lá Ah a gente tem que construir essas paradas aqui né galera Vamos construir essas paradas aqui Vai que dá pra fazer alguma coisa aqui ó Aqui de repente pode fazer aquele curo De repente faz aquele pano Aqui Deve fazer aquela reparada ó Rapaz Parada tá sana galera Tá 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 insana aqui Vamos dar uma farmadinha aqui galera Vamos Vamos Ver o que que eu tô levando aqui ó Tô levando essas paradas Tem 20 dessa parada aqui né galera Tem 20 Vamos guardar aqui Vamos guardar aqui A gente tem que farmar madeira galera Quero farmar madeira Pra gente fazer a nossa fortaleza ali Tá galera Vamos fazer a nossa fortaleza ali Farmando madeira Beleza Guarda essas paradas aqui galera Guarda essas paradas aqui Show de bola Isso aqui a gente tem que Farmar hein galera Isso aqui a gente tem que farmar Vamos em busca dessa parada aqui galera Vamos em busca dessa parada aqui Vamos sapecar todo mundo lá no Na floresta nível 1 tá Vamos na 1 Não vamos na 2 não Porque É complicado tá galera É complicado aqui Vamos gastar aqui Eu sei nem se já serve propaganda né galera Já serve propaganda aí Deixa no comentário aí Vocês aí se já serve propaganda aí E vamos lá Vamos zerar essas paradas aqui Porque A gente precisa fazer Algumas paradas legal aqui né galera Vamos pegar madeira aqui Beleza Show Vai pegando as madeiras né Que tiver de madeira aqui A gente pega aqui ó A gente vê Daqui a pouco A gente vai pegar aqueles putos lá galera Vamos lá Vamos lá Não tem pedra aqui não Não tem né Porque a gente tem que fazer Nossa Pega fruta aí Show Vamos pegar logo ele ali Por trás ali Já que a gente é carne de pescoço né galera A gente já é É agressividade legal Só um totoque na cabeça Pegamos a pedra aqui Vamos pegar logo esse zumbi aqui Por trás aqui De boa Tem outra pedra ali hein galera Tem outra pedra ali Toque 52 né galera 52 Eu vi uma pedra aqui ó Ah não Olha lá Vamos pegar ele por trás ali galera Vamos pegar ele por trás ali Já tá perto da bolsa né galera A gente já abre a bolsa ali junto com vocês ali Pra ver se tem coisa boa ali né galera Ele viu a gente Ele viu a gente Ih como é que ele vem correndo Leproso galera Ah moleque Leproso foi foda Leproso foi Eu não tinha visto que era Leproso que chamava não cara Pra fazer a machadinha até mais fácil do que no Vamos lá galera Vamos lá Vamos pegar logo aquele ali por trás ali E a gente vai limpando todos os Ó o lúbio né galera O lobo Sacode ele ali ó Show Beleza beleza Vamos pegar logo aquele ali Ele viu a gente Esse daqui É o lobo mais Boladão né Depois eu pego as paradas ali né galera Vamos limpando todo mundo aqui Que nem direito aqui Depois a gente farra mais geral Ih rapá Tem que ficar esperto hein galera Tem que ficar esperto Com a bruxa hein Com o ceifeiro lá Com o cara da morte lá Sacode ali ó Tá vindo um ali ó Que eu não sei qual é esse Ah é o leproso É o leproso Sapeca ele aí de boa aí Beleza Ó vamos pegar logo aqueles dois ali Galera vamos pegar logo aqueles dois ali Vamos lá que eu quero madeira Eu quero madeira É dois é leproso Um é com Um leproso desse daqui galera Estou com muita sede Caraca mané Que sede é essa malandro Porra só vive com sede malandro Ih acertei ela Ih olha lá galera Viu Ha 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 Corre safada Botei pra correr galera Botei pra correr sem a Tocha malandro Viram isso Galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tá galera Estou pegando a manha Repara das gameplay Não muito boas né Com relação a informação relegagem Tá Mas é isso daí que eu tenho pra trazer pra vocês Tô pegando aí Deixa a dica Deixa a dica do jogo aí Pro tubarão Valeu galera Como é que funciona aqueles pergaminhos lá Valeu Eu vou sair do mapa aqui Pra gente ver se mudou alguma coisa aqui Se apareceu alguma coisa Eu não encerro o vídeo Se apareceu eu encerro o vídeo Tá galera Eu quero essa parada aqui Dizem que 80 de coisa Olha isso galera Não veio nada de novo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abração Foi